Caia Lama, em 1977, um acidente trágico, fatal, com o piloto Tom Price. Milton, você estava participando da cobertura daquela corrida, fala um pouquinho sobre isso. Eu entrei no plantão esportivo da Jovem Pan em 1973, aos sábados, como reserva do Narciso Verniz. E sábados se revezavam a Luane Neto, Milton Parron e Faustão. Aí o Fernando Veira de Mello resolveu colocar só a mim e dispensou os três, e o Faustão ficou feliz. E o Narciso Verniz continuou sendo o Homem do Tempo e fazendo o plantão esportivo quarta, quinta e domingo, que é o principal dia. Mas isso ficou até lá por 1975, 1976, de repente o Narciso passou a fazer só o plantão esportivo da Fórmula 1 e o Homem do Tempo. Largou a mão do futebol, fiquei como titular. Mas em 1977, ele também largou do plantão esportivo da Fórmula 1. E quase todo domingo cedo tinha, com o Domingos Piedade português comentando e o Wilson Futebol de Barão narrando. E em 1977, estou eu lá no plantão, enrolando o grande prêmio da África do Sul em Kialami, que a gente chamava de Kialami. Aí o Hélio Ribeiro, na Rádio Bandeirantes, ligou para o cônsul da África do Sul e explicou que a pronúncia certa não era Kialami, mas Kialami. E aí, eu estou lá no plantão, só esperando a linha cair naquele tempo, porque era muito comum a linha cair, hoje não cai mais. E, de repente, o José Láforesta Alício, que era a Rádio Escuta, me vem com um telex. Não sei se da ANSA, France Press, UPI. Porque o telex das rádios, jornais e das televisões era um trombolho enorme, uma máquina enorme, o carro lá... E a notícia saía e ela era impressa numa via branca, depois tinha duas vias de carbono e mais duas cópias, mais duas páginas. Você recebia em três páginas, você recebia aquilo e tirava os dois carbonos e você tinha três versões da notícia. Porque uma ia para o esporte, no caso, uma para o jornalismo, outra lá para a Rádio Record, que funcionava tudo junto. E, de repente, vem a notícia, atenção, piloto Tom Price morre em acidente no Grande Prêmio da África do Sul. O Grande Prêmio rolando. E eu pensei comigo, mas, cacete, como é que eu vou dar isso aqui de São Paulo, Avenida Miruna? Não, já era na Avenida Paulista, Jovem Pan já tinha ido para a Avenida Paulista, é uma das primeiras transmissões da Avenida Paulista. Aí eu peguei a notícia e entrei e falei, alô, Barão, pois não, Milton Neves? Informação que chega aí do autódromo, morreu o Tom Price. Aí o Barão, mas peraí, que negócio é esse? Ué, notícia aqui internacional da ANSA, France Presa, ou PI, não lembro bem qual. Informação que o Tom Price, na curva tal, morreu. Aí ele passou por piedade, e aí piedade? Não, o menino está enganado, não sei o quê, não sei o quê. Porque naquele tempo não tinha computador, não tinha visão de todo o autódromo, não tinha televisão também. A televisão, a televisão, não tinha televisão também, mostrando todo o autódromo. Eu tinha só ali na chegada e tal, na saída, na chegada, coisa parecida, nas primeiras curvas. E o Tom Price morreu lá do outro lado. E demorou o quê? Logo a notícia ocorreu lá no autódromo, as agências internacionais divulgaram, e eu, para resumir a história, eu divulguei em São Paulo a morte do Tom Price, primeiro do que o Barão, que estava lá, e o Domingos Piedade, que estava lá também. Dali 10 minutos, é claro, a coisa confirmou, e eles me cumprimentaram no ar, me deram parabéns. Apesar que aí foi um golpe de sorte, porque o Laforé, ele ficava sempre na boca ali do... Parecia um forno aquilo, um negócio grandão, parecia um fogão também industrial, um negócio grandão. Ele ficava de plantão ali, ele tirava os resultados, as informações internacionais do mundo inteiro. E ele pegou e me deu aquela notícia, eu disse, ó, Tom Price morreu, mas o Barão não deu ainda, eu disse, ah, então eu vou dar. E realmente o cara morreu. Hoje, qualquer coisa, um alfinete que cai em qualquer canto do autódromo, mais diretamente a televisão mostra. Naquele tempo, não. Isso é uma prova de tanto quanto a coisa era atrasada em matéria de cobertura. Tchau, tchau.